O que é isto? É o Santa Claus? Eu não sei quem é, ele também era, eu terei a barba para ver quem era. Isto foi em São Miguel. Isto é uma carapaça de uma tartaruga, de uma tartaruga, como é que chama a tartaruga, não é? Tartaruga. Tartaruga. Ai, para achar que era a tartaruga. Olha, vem mais uma coisa bonita. Talvez, Davi, talvez nunca os outros, isto é sem recrutar osso ao porco, antigamente. Aquela era a machada de partir o resto dos outros. Aquilo é picareta para arrancar raízes da vinha. Aham. E aquilo é a serra cutar a madeira. Tem mais coisas aqui por dentro. É verdade, joga muita coisa. É uma tartaruga. Bom, tu tens aqui um museu que é uma classe. Estou filmando para o nosso um vero. Este beijo não é feio. O diabo do nariz é que é um pouquinho grosso, mas olha... Filmar-te isso. E vou filmar para o nosso um vero. Está novo. Está aqui um moleque que é preto. Este é aberto, sai grande da cabeça. Os dentes são muito grandes, que o feio. Ah, esse macaco está com ela. É que o macaco corta os dentes muito grátis porque eu não afetou nada que peçasse. Não, 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 não. O que foi? Com correntes a guardar mais? É do bariznado. É do bariznado. Eu guardo isso. Não é que não é nosso. 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 É muita coisa. Estava-me a ter a cadeia dentro. É para arranjar isto tudo aí. Ele foi três meses e 22 anos a recuperar as cotas e guardá-las. Para por aqui. Não, está de tudo. Isto é o vestido da filha da alma. Quando era pequenininho, está aqui. Está aqui. Está bem de novo. E aqui o bolo dela, que ela não cortou o bolo, que ela morreu no dia dos anos do bolo. O bolo está aqui. O bolo da Marreno. Ah, da Marreno. Aquele é do Faial não fica. Ah, no Faial. Aquele é do Faial. Aquilo é do Faial. E coisas aqui. E de cabos. E tem uns quadros destes na minha cabeceira. Isso foi devalado, era para o lixo e tudo, tem ali há mais de 15 anos esses quadros ali engordados para pôr esse dinheiro aqui. Isto aqui era tudo do Maridão. Olá Marinha, vou chamar-se de comandarista que já é para cima, não percebo que vão agora para cima que ela está lá dentro. Ah, mas favas, como Alex fez favas, a nossa casa vai ser um banheiro. Olha, a gente tem uns quase estes no nosso corpo. Vou levar lá. Igual a nossa, por ter a cabeça encher o outro. Ah, não é estranho, não é? Isto é o morro há 15 anos. A menina que tem muita calibrada. Tinha-se leite. Tinha-se leite. Tinha-se leite. Tinha-se leite. Tinha-se leite. Tinha-se leite. Não, não. Já, não sei. Eu trouxe aqui. Eu quero a outra senhora. A gente tem uns iguais. E foi o bolo da Marroia. Ela queria muito bolo. Estava muito, sempre lindo, muito bonito. E tinha uns anos, era. Não eu não tenho. Também gostava muito de mim que a tu íamos é do céu para ligar aqui. Marar a apisola a gente daqui. Mas tiraste um monte de preço. Querias que as já tinham a ideia. A gente está até cidadão. Depois eu a dê-me outra mensagem. Dê-me outra manela. Ela vinha em grávida e ela passou a fazer fbalça. Eu sei que a gente... que a nossa casa quando vai por aqui é uma ganchinha, o pior companheiro. Isto é a posse brilha. É curitíssimo. O que é que é que vai para limpar e lavar e pintar a casa? É porque... É porque... É porque o carregueiro. Está bem, está bem bom... Filma tudo, Luís que é para ele ver bem, isso para ele ver. É, o Nelson vai gostar de ver. Eu já vi isto talvez. Não, agora não, porque teve as coisas novas assim. Vão lá para sempre, eu vou penderá-lo. Olha desde aqui uma planha, surpresa. Não é um, tem mais. Uma, duas, três, quatro, cinco. Isto é um robótico. Isto é um robótico. Isto é do faial. Isto é do faial. O diabo era também como a aria por lá dentro. Isto é do faial. Isto é do faial também. Isto é do faial também. Isto é do faial também. Isto fica para aqui. Aqui é a matriz. A matriz. É da matriz. Mas isto é futuro feminino, não é? É. O mar tinha muito a falta. Juvial. Isto é do faial ao pico. Veio as casas e os baixos que tinham ali antes. Já vi. Já vi. Em muitos anos estava ali. Estava hoje, lembro dos adeus. A galinha que pôs, essa galinha velha. Onde acha que estão a fazer uma coisa enorme? É pesadíssimo. Este ator está trabalhando ou não? É que amanhã ele todo. Hã? É que amanhã, lá estava cheio de luz. Mas trabalha? Trabalha e que pôs lá trabalhar. Trabalha e tudo. Tem as prezes e tudo. E tem as coisas... Abrir regos e tirar a batata. Tinha errado abrir regos? Regos é aquilo. Ah, está ali. Mas quando é para abrir regos isto sai fora? Exatamente, que engata atrás. É aí a que engata. Mas e como é que se regula para isto não ir muito alto, eu acho? Tem aqui as coisas aqui. Que é o peixe. Isso aí, isso aí. Ele peixe para abrir o rego mais direito. Se está fora. Isto é muito antigo. Ele chega aqui e mete-lo a trabalhar em segundos. Ele chega ali e só puxa e ela começa a trabalhar. Mas isso não é para trabalhar a terra. Isto é para ficar aqui no besebo. Ele vai morrer aqui. Isto é muito antigo. Estas sortões já estão há tris e talões. Isto é um fresdeiro que dá para a fritar coisas. Isto pô, eu já a fritar coisas para quatro. Aí... Pega-na-la para ver se pode com elas. Aguente! Está a chamar. É o que é o que é? Isto pesou-me cheio. Isto é um fresdeiro é grande. Isto é cheio de chaves aqui a fritar. Dá pra contar cinco meses, hein? Cinco! Estão mais vinte e cinco! E são uma frisadeira grande? É pesada essa porra! Fui nesse aí, para ver que é mais forte. Pois tu és... Pois tu és um tratorista. Olha, tem ali as Petromax. Só falta-me os vídeos, já tinha. Mas já não sei onde é que elas estão agora. Tinha ouvido aquela e tinha ouvido esta. Não sei se está num armário destes fechado. Não sei. O fato tem que vir aqui, Briseiro, o Diabo e o Santos. Isto é uma telha pintada que está ali. É, ele pinta telhas. Tem essa aí, tem as fazendas em telhas. Eu tinha cinco. Eu ofereci duas ao Manel que tem a adega em... que fazem a festa em São Martim. Bom, precisa dizer que é um museu que é uma classe. E não sabia que a mulher é que o disse. E não sabia. Olha, está ali um carro. Olho com rodas enormes ali uma carruagem de um dia. É. 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 As joias que ela usava antes. É joias que ela usava antes. Colares. Colares que ela usava. Colares que ela usava antes. Antes. Tem aqui um aqui. É muito bem deste tamanho. Ah. E ser ofertas de comprar aqui E ela usava E depois ele foi guardando Fui guardando Tem o relógio dele lá O relógio tem tudo Uma coisa tão linda Tens aqui um relógio de bolso Isto é meu Isto é meu, já tenho isto há 20 anos Ainda trabalha Trabalha, tem aqui a bolsa Tem a bolsa ali também Mas sem pilha É pilha Elas agora estão fazendo com os balos de barato de pilha E isso Até ficava Este Ela usava este tamanho Ela gostava muito deste Este é bem antigo Isto tudo quem comprava ela Ela agora já não quer Que coisas novas Este tamanho é muito lindo Puxo está muito bem bom Este está saindo Este é mais bonito E tu não fizeste este Olha Filho meu este aqui Oh Olha Isto é ingiço É Isto era americano Põe uma pessoa ali Pôs no contantor de lixo E eu mudei a eletricidade toda Ah Era a 110 Ah ok Já percebi Era a corrente americana e ele mudou para 220 Põe uma pessoa ali Um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL